O PSB orienta não por entender que é uma incoerência você ter um crédito e é importante ajudar empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano e você, na verdade, estabelecer que quem ganha, a empresa que fatura menos de 360 mil reais, não poder ter acesso a esse crédito. A verdade é que as leis, todas as regras que nós fizemos até agora não têm sido suficientes. Nós temos recebido muitas reclamações de microempresários que não têm tido acesso ao crédito. Então, nós entendemos que é inconcebível. Nós temos uma lei que estabelece uma nova regra de auxílio de crédito para um setor importante, mas que nós estaríamos restringindo talvez para aquilo que é a base de nossa economia, que é quem mais gera emprego, que são os microempresários.